Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e trazendo mais um gameplay aqui da minha série de Naruto Storm 4. Bora começar mais um capítulo a partir de agora. A LEM DA MORTE Eu estou... morto. Onde estou? Em algum lugar entre a vida e a morte. Criança dos Uchiha. Com seus olhos, não pode ser. Você também é do clã Uchiha? Bom, se você consegue sentir dor, isso quer dizer que você está vivo. Quer dizer então que você me salvou? Obrigado. Você pode me agradecer depois, porque no fim eu farei com que você realmente me retribua. Então me diga, o que preciso fazer? Preciso voltar para a aldeia oculta da Folha. Estamos no meio de uma guerra. E agora que finalmente despertei meu Sharingan, vou conseguir proteger meus aliados muito melhor. Ah, proteger seus aliados? Qual o problema? A verdade é que... Você não vai mais poder ser um ninja com esse corpo. Acorde. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Já chega! Eu não quero ficar aqui pra sempre. Já chega! Nenhum de nós... Pode sair daqui. Não com esses corpos. Mas quem é você? Eu sou... O fantasma dos Uchiha. Madara Uchiha. Madara? Mas... O Madara já morreu faz tanto tempo. Isso não pode ser possível. Então devo ser uma relíquia que restou do passado. É verdade. Se não fosse... O suprimento constante de Chakra que recebo daquela estátua lá atrás... Eu morreria em um instante. Estou enganando a morte. Por que você capturaria uma criança... Meio morta como eu? Nós vamos quebrar o ciclo de causa e efeito. Criar um mundo onde haja... Apenas vencedores. Apenas paz e amor. Um mundo que não tenha nada além disso. Como se eu me importasse. Olha só. Eu só quero voltar pra minha aldeia, tá bom? Se deseja morrer, a escolha é sua. Mas eu tomarei o seu olho antes disso. Você já tem o seu. Por que você quer tanto o meu Sharingan? Ainda me falta o olho direito. Entenda que o verdadeiro poder do Sharingan... É despertado quando o olho direito e o esquerdo se unem. Então, isso quer dizer que se eu lutar junto com o Kakashi, eu vou ficar mais forte. Com isso, vamos poder garantir a segurança. A segurança da Rin. Mais um motivo pra eu sair daqui. Esperem por mim, Rin e Kakashi. Ainda estou vivo. Deixe o resto por sua conta. Não adianta dar uma de durão e esconder suas feridas. Eu vi tudo. Rin. Ele disse o nome dela de novo. O que está fazendo? Ah, é que vi que você estava murmurando alguma coisa sobre a Rin de novo. Então, fique curioso sobre o seu sonho. Ele sempre parece um fracassado quando faz isso. É engraçado. Ele até baba às vezes. Guruguru, para de rir. Me desculpe. Já faz um tempo que eu cheguei aqui. Na primeira vez que vi vocês, eu quase morri de medo. Vocês são fantoches criados a partir da estátua, não é? Olha, francamente. Para nós, você é que parece um fantoche. É, você é humano. Mas metade do seu corpo é artificial, como os nossos. Está preocupado com o Madara? Ele não falou em nada além de quebrar o ciclo da causa e efeito ou algo assim. E então foi dormir para sempre. Ah, você não entendeu o que o Madara estava falando? O que o Madara estava falando? Boa! Sério, eu nunca sei se você está me zoando ou se é só um idiota. Mas acho que não adianta me preocupar com isso agora. Eu só preciso me acostumar com esse corpo o mais rápido possível. Vamos, pessoal. Hora de se mexer. Tudo bem. Mais reabilitação, né? Imagino que já esteja pronto. É claro. Tudo bem. Vamos lutar. Opa, então vamos lutar. Está aí as condições de batalha. E agora é contra a multidão, ó. A gente está agora com o Obito nessa forma aí que a gente não tinha visto ainda nos animes... Aliás, nos jogos anteriores do Naruto. E olha só quanta gente para a gente enfrentar, hein? Mas com a bola de fogo, acho que vai ser fácil. Espera aí. Deixa eu pegar a distância. E bola de fogo neles. Deixa eu amendar uns combinhos aqui para matar a galera. Quando a gente usa a bola de fogo aqui, acho que a gente acerta mais de um ano nesse tempo, hein? Carregando... Cosmo não. Cosmo é do Nauru. Cosmo é do Cavaleiros. Carregando Chakra. Carregando Chakra. O que é isso? Errei. Ah, caramba, errei. Não acertei o verdadeiro. Carregando Chakra. Quero carregar um pouco de Chakra. Ainda bem que eles não oferecem tanto perigo assim. Ah, estou matando todo mundo, hein? Parece que a gente está matando e eles se multiplicam. Caramba. Reforços. Ferrou tudo. E agora? Qual é a verdadeira? Errei de novo. Ah, meu Deus do céu. Estou ruim de acertar o verdadeiro. Mas então, se eu não acerto, eu vou para uma porrada mesmo. Vamos lá. Justo, bola de fogo. Bola de fogo boladona. E caramba. O que vai vir agora? De novo? Tem que escolher? Errei de novo, filho. Ah, filhão. Desisto. Vamos para a porrada. Não quero ficar adivinhando, não. Quero ir para a porrada mesmo. Opa. Estou batendo no ar, não vale. Estou batendo em alguém. Opa. Estou meio perdido aqui. Calma. Deixa eu me afastar um pouco. Carregar a chacra. Vem, chacra. Vem, 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 vem. Pronto. Agora sim. Isso aí. Estilo fogo. Jutsu, bola de fogo. Eu não sei porquê, mas eu fico repetindo os golpes. Você também fica repetindo os golpes quando você joga? São tão da hora que eu fico repetindo. Eu faço isso em japonês. Faço isso agora em português também. Opa. Está acabando. Agora estão acabando. Espera aí. Deixa eu carregar um pouco de chacra aqui. E agora... Caramba. Corri para o lado errado. Agora são os três últimos. Só tem mais esse agora. Esse aqui eu vou terminar com estilo. Jogando o Kunai. Vamos matar ele jogando o Kunai. Jogando o Kunai. Jogando o Kunai. Pronto. E agora? Agora vocês dois aí? Eu tenho mais algum. Ah, tem um aqui. Perdido. Ih, o que está fazendo aqui? Olha só. Jogar o Kunai nele para matar ele. Jogando o Kunai só. Vamos lá. Matando... Jogando o Kunai. Matando o jogo no Kunai. Haha. Ah não. Vai demorar muito tempo. Cansei. Vamos botar combo nele mesmo. Calma aí. Calma aí. Tem chakra. Aí. Aí. Olha. Fogo da hora, hein. Está quase acabando a vida dele. Aliás. Está demorando a acabar a vida dele, hein. Eu estou batendo no fogo direto 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 direto, então. Então finalizar ele, ó. Está mais rápido do que um combo. Olha. Estou ganhando um monte de itens ali, ó. Só falta um. Agora Kunai. Kunai. Terminar com Kunai. Só jogando Kunai. Vamos lá. Só jogando Kunai. Só mais uma. Ou mais uma. Acho que mais uma mata, hein. Caramba. A vida dele está por um fio ali. Olha só. Ele não morre, filha. Ele é imorrível. Imortal. Imorrível. Tá bom. Vamos jogar uma bola de fogo nele, então. Pronto. Acabou, né. Agora sim. Mais confiante. E até foi ranquear. Mesmo zoando pra caramba, foi ranquear. Vamos que vamos. O meu corpo parece normal. Não está tão estranho como antes. Logo estaremos juntos de novo. Rin. Kakashi. Ah, não! Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando. Ela está em perigo. O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da aldeia. É, você ainda não consegue quebrar essa pedra. Mas eu tenho que ajudar a Rin e o Kakashi. Então vista o meu corpo. Mas você trabalha pro Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Obrigado, Guru Guru. Certo. Você vai embora. Obrigado por ter me ajudado. Sim. Estou indo embora agora. Eu tenho que ir. Vamos, me leve direto até lá. Ok. Deixe o caminho por minha conta. Meus aliados estão espalhados por todo o mundo. Isso vai ser muito fácil. Como estão as coisas? Ai, ai, ai. Não estão nada bem. Eles ficam falando de experimentos na aldeia da névoa. Eu, eu não entendi direito. Mas parece que tem muitos e muitos ninja cercando a Rin e o Kakashi também. E o que o Sensei está fazendo? Quem? O que acha que está fazendo o Relâmpago da Folha? Eu não sei, não. Acho que está ocupada em outra missão. Ele não está por perto. Bem quando precisamos dele. Kakashi. Você tinha prometido. Kakashi. Por favor. Você tem que proteger a Rin. Logo estarei com vocês. Chuva? Não. São respingos da colisão. Isso sim. A Rin e o Kakashi estão lá. Qual é o seu plano? Não é óbvio. Já vou chegar atacando. Mas o que? O que? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido. Eu e o Kakashi devíamos protegi-la. O que está acontecendo? O que? Reforços? Que idiota. Ele está sozinho. Acabei com ele. Você acha que vai ser fácil assim acabar com ele? Não vai ser fácil não. Encontre ações secretas. Batalhas que apresentam o símbolo à esquerda têm ações secretas escondidas nelas. Realize certas ações em batalha para revelar cenas de ação secretas. Ok. Mais uma batalha contra a multidão agora. E eu correndo para o nada ali. Estou para o lado errado. Não se tudo bem. O que é bem diferente aqui. A forma de gameplay. Jogando com multidão. Diferente de quando você está jogando no modo versus. No modo de luta tradicional. Ele fica meio perdido no início. Mas depois está pegando jeito. Bom que. Eles não ficam atacando você direto. Então dá tempo de você. Fazer os seus combos e tudo mais. E caramba. Só um ninjitos dele. Olha lá. Corri para o lado errado de novo. Está vendo? Porque como não. Não fixei a câmera em inimigo específico. Aí eu correi para o nada. Cadê eu? Tanta informação na tela que eu deve me perder agora. E tanto inimigo. Mas vamos que vamos. Estão acabando aos poucos. Não estão acabando. E agora está mais poderoso. Obito. Agora sim. Agora está começando a ficar. Fodelão. Viu? Apareceu um B ali. Ó. Ação secreta. Outra ação secreta aqui. Ah. Aqui tem outra. Tem outra aqui. Calma aí. Deixa eu chegar ali. Estou emendando o combo ao invés de chegar ali. Calma aí. Aí foi. Tem um monte de B ali. Para eu finalizar. Deixa eu ficar em cima certinho. Para apertar B. Aí. Estão indo. Estão indo embora aos poucos. Mas estão indo. Ninguém mexe com a aldeia. Não é contra a Greta. Quase que eu não apertei o botão. Opa. Ação secreta concluída. Isso aí. Estou sentindo que eu vou ganhar um monte de itens de batalha depois dessa. Vamos agora com combinhos básicos. Mesmo para acabar com a galera. O que vocês estão achando dessas batalhas de multidão aqui no Naruto, hein? É bacana que dá uma modificada assim no game e tudo mais. Mas ainda assim, óbvio que o forte do jogo é o modo de luta tradicional. Sobrou alguém. Está aqui ele. Acabou. E foi mais um rank A aí para a conta. Entendi. Entendi. Eu estou... No inferno. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser. Inclusive trazer os mortos de volta à vida. Rin. Vamos ficar juntos. Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos. Eu vou... Quebrar... O cinto. Foi por isso que eu decidi voltar. Acha que alguém chegou a ver você? Eu sou a única testemunha. O Obito aniquilou todos eles. Não sobrou ninguém. Mas parece que poupou o Kakashi. Ele estava inconsciente. Então ele acabou não vendo nada. Por acaso ainda está apegado ao seu antigo aliado? Não. Eu só não me importei com ele. Se ele vai viver ou morrer nesse mundo... Pra mim não importa. Ele vai se juntar com a gente num novo mundo. Que vamos criar. Assim como a Rin. Me mostre como criar um mundo de sonhos. Madara. Não precisa me agradecer mais. Por aqui. A partir de hoje você é o nosso salvador. O mundo dos sonhos é extremamente simples de criar. Só o que você precisa fazer é levar todo mundo para o mundo de genjutsu que eu criei. Mas... Você terá que usar a lua para ampliar o alcance do jutsu. Sim. Vejamos. Primeiro terei que ensiná-lo sobre o sábio dos seis caminhos e a dez caudas. E então? Sobre o meu projeto Tsukinomi. Em uma batalha anterior, eu obtive o DNA do Hashirama e o transplantei no meu próprio corpo. E então, quando eu estava à beira da morte, o meu Rinnegan despertou. E ao mesmo tempo, eu quebrei um certo selo. Foi assim... Que invoquei a estátua Guedô. O receptáculo vazio da dez caudas da lua. E então... Rapidamente eu usei a estátua para cultivar o DNA do Hashirama. E o resultado que eu obtive... Foi esse. Eu concedi minha determinação para esses seres. Metade deles sou eu. Agora... Ao trabalho. Até que eu possa ser revivido. Você será... Matar ao dia. Tá aí, assim o Obito se transformou no que a gente conhece aí do anime. E esse foi mais um capítulo aqui então, na saga dos meus gameplays de Naruto Storm 4. Curtiu o vídeo, galera? Não esquece tão de, se possível, dar um like. Compartilhar com os amigos aí nas redes sociais para dar aquela força na divulgação, que eu sempre agradeço. E claro, também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau. Date bayou! Tchau!